Já disseram que o mundo era plano, que Cochichola era um lugar distante e que ninguém sabia como as leis eram feitas. Ainda bem que o mundo evoluiu. Agora todo cidadão pode seguir de perto e participar em tempo real de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Acompanhe a prestação de contas na internet, participe dos debates nas redes sociais. Não há mais distância entre você e o trabalho dos deputados. Assembleia Legislativa. Conectados com você, somos muito mais.